Pai Missionário Pai Missionário Pai Missionário Pai Missionário Pega a palavra Pai Missionário Pela que Jesus var Pai Missionário Pega o amor Pai Missionário Vai missionário, pega a palavra Vai missionário, fala que Jesus ama Vai missionário, pega o amor Vai missionário, vai lá no Salvador Vai missionário, pega o salvação No braço, quando o Japão, ele trouxe uma criança E todo esse evangelho do reino, vamos ensinar Jesus vai salvar, pega na igreja, não entra no hospital Repreende todo o mal, o poder Jesus que o Senhor te deu Traga o evangelho aonde for, declara o reino de Deus Eu fico em fora de Deus, anunciei a encoragem em Deus Com esse meia dor, olha, 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 olha Eu disse, vai missionário, pega a palavra Vai missionário, fala que Jesus me salva Vai missionário, pega o amor Vai missionário, fala do Salvador Eu disse, vai missionário, pega a palavra Vai missionário, fala que Jesus me salva Vai missionário, pega o amor Vai missionário, vou falar do Salvador Fala do Salvador, missionário Vai embora com alegria São as novas, o evangelho da salvação Essa que mensagem, olha